Gino naど Gino na Gino, Gino, Gino na Gino, Gino, Gino Gino, Gino, Gino Eu não sei o que eu tenho na bunda Wayar em lá, já, 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 já! Simple pra quem, pra quem! Wayar em lá, já, já, já! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?